Você é instrutor de tiro. Você fez curso de instrutor de armamento e tiro aí da região aqui de São Paulo. Tenho uma dica pra você. Ulisses Costa aqui, eu sou instrutor de segurança privada, também sou instrutor de armamento e tiro. O próximo passo pra você que é instrutor de tiro é querer se credenciar na Polícia Federal. Então eu tenho uma novidade top aqui. A G16, que é um clube de tiro 24 horas, por sinal, melhor clube de tiro 24 horas aqui da região de São Paulo, vai ter um intensivão pra você que é instrutor de tiro e quer se credenciar na Polícia Federal pra fazer laudo de posse, porte de arma, trabalhar aí em escola de formação de vigilante como instrutor credenciado de tiro, de armamento e tiro, dia 19, 20 e 21 de maio. Vai ter um intensivão pra você não ir mal nas provas do credenciamento que a gente sabe que é um pouco complicada. Então aqui tá o número da G16 pra você fazer a sua inscrição. Dá um pause no vídeo, pega todas as informações e se inscreve. G16 não vai deixar você reprovar na prova do credenciamento. Segue aí eles e entra aí pra fazer um intensivão. Abraço!